Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse cachecol masculino em crochê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra fazer o cachecol masculino, eu vou usar esse tom de azul do fio Amiga, vou usar dois novelos. Vou usar também a agulha para crochê número 6. E essa agulha, ela é bem bacana, ela vem num estojinho, que é o estojo de agulhas Candy, essa cartelinha, da numeração 2 até a 6. São agulhas de plástico bem leves, o fio desliza super bem e a gente crocheta com total conforto. Então, eu gosto bastante, uso e recomendo pra vocês. E toda a coleção do fio Amiga, o estojinho aqui, a cartelinha de agulhas Candy e tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link do Mega Armarinho aqui em cima no vídeo, pra que você visite, conheça a loja, confira todas as novidades que chegam semanalmente. Pra efetuar a sua compra, é bem fácil e bem rápido. Você compra e recebe aí na sua casa com toda rapidez e segurança. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Eu inicio a confecção do cachecol fazendo um cordão com 21 correntinhas, conto uma, duas, três, quatro e na quinta correntinha eu trabalho um ponto alto. Fiquei aqui com dois altos juntos no mesmo ponto. Laçada na agulha, pulo uma correntinha de base e na próxima mais uma vez, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Laçada na agulha, pulo uma correntinha e venho na próxima. Trabalho mais uma vez, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vão se formando esses bloquinhos com dois pontos altos cada. E eu não faço correntes entre um e outro e nem entre os dois pontos do bloco. Então, eu não tenho correntinhas em nenhum momento da carreira. Então, pulo uma correntinha, venho na próxima, dois pontos altos. Aqui, no mesmo ponto da carreira de base. Então, agora eu trabalho até chegar ao final da carreira e volto pra dar continuidade, já falando como vamos fazer as próximas carreiras e o comprimento também do cachecol. Cheguei ao final da carreira e aqui eu tenho nove bloquinhos com dois pontos altos cada. Viro o meu trabalho, eu passo a agulha bem no meio dos dois primeiros pontos de base. Então, tem um, dois. Então, eu passo a agulha aqui no meio dos dois, puxo a laçada. Fiquei com duas laçadas, prendo as duas e faço mais duas correntinhas. Volto bem aqui no meio entre um e outro e faço mais um ponto. Ou seja, faremos os bloquinhos, os nove blocos com dois pontos altos cada. Sem trabalhar correntinhas entre eles, venho no centro aqui entre os dois próximos pontos e trabalho dois pontos altos juntos, formando mais um bloco. A seguir, eu tenho na carreira de base o bloco, dois pontos altos. Laçada na agulha, passo a agulha entre os dois pontos do bloco e trabalho ali dois pontos altos. Então, ficamos dessa forma, com dois pontos altos dentro do espaço dos dois da carreira de base, entre os dois da carreira de base. E vou formar mais uma vez a carreirinha com nove blocos com dois pontos altos cada. E eu trabalho dessa forma em carreiras de vai e vem, vai e vem, até completar aí mais ou menos em torno de um metro e meio. Onde eu volto pra trabalharmos o acabamento. Percorri aqui até completar um metro e meio. Agora, eu venho aqui, puxo meu fio, formo uma nova laçada, passo por dentro e depois eu arremato por completo. Agora, vamos fazer as franjas do cachecol. Pra fazer as franjas, eu tenho que ter uma medida. Então, eu vou pegar aqui uma capinha de DVD e eu vou começar a enrolar a lã. Eu vou dar aqui várias voltas, nós precisamos de uma boa quantidade. Então, assim, depois que eu tiver uma quantidade legal, eu venho, pego a tesoura e corto. Depois que eu cortei, eu já fico com as franjinhas. Então, vou fazer aqui uma quantidade maior e volto pra fazer a colocação. Bem aqui, então, tenho a base e eu vou colocar as franjinhas bem aqui entre os pontos do meu bloquinho. Eu vou separar aqui... Três... Quatro... Cinco fiozinhos. Peguei os cinco, dobro e formei uma laçada. Então, eu venho aqui entre os dois primeiros pontos, dobrei aqui os meus cinco fiozinhos e vou passar aqui por dentro. Quando eu passo por dentro... Eu abro essa laçada e passo todos os fiozinhos por dentro de uma vez só. Depois eu pego mais cinco fiozinhos... Mais uma vez dobro... Venho por dentro dos dois pontos do bloquinho, passo, abro e passo todo mundo aqui por dentro. Depois é só puxar. Então, olha só que bonita fica essa franja. E eu vou repetir o mesmo processo até finalizar a carreira e depois também do outro lado. Bem aqui, eu já terminei a colocação das franjas de um lado e do outro. Olha só como ela fica bem bonita, bem cheinha. E dessa forma, depois da colocação das franjas, finalizamos também a nossa peça e a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!